Quem não vai ficar lá e não vai ficar depois do carro? Ela não falou uma pergunta? Ela deu uma coisa aí. Aí o chão não vai ter uma caixinha. Aí o chão não vai ter uma caixinha. Vai cantar, por favor, que é a viola. Porra, motor, violão, é charro, é charro, é charro, é charro de barco. O chão não vai ter uma caixinha. Desceu até o Brasil. Isso é charro, é charro, é charro do capo. O chão não vai ter uma caixa. É charro, no juro, det который tem uma caixa inédita. É charro, não vai ter uma caixa inédita. É charro, é charro, é charro. No chupaco, é chaco, é chaco, no peão E tu me dá mais nada, até o que ela tem Tem, 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 tem Ela é bonitinha, é gostosa, é mais Mas tem um chupaco no chupaco Que vem muito mais No chupaco, é chaco, é chaco, é chaco, é chaco, é chaco, é chaco, no chupaco Descendo, 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 novinha até embaixo É chaco, é chaco, é chaco, é chaco no chupaco Novinha, descendo, descendo até embaixo Eu que na casa dela dá um salto Chaco, rodeiro do chaco, o chaco no chupaco É Chaco, 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 é Chaco Obrigado.